e fala pessoal mais um ret aqui no canal e hoje tá vendo mais um vídeo de ret tá bom e hoje é o satoru gojo esse cara foda animais é né até aqui seu cadori mas o todo né galera tá bom bora lá dá um play eu tenho habilidade desses olhos em mim forte demais lembro que não parece quando era criança tentaram meu fim uma recompensa pela cabeça descendente de uma família mais poderosa lembra a frente a venda nos olhos eu vejo sua emoção infinita esse é um dia o domínio beleza e girar só fugiu de tudo pra eu vou me parar e até o sul cu no meu fã é da contra o chamar eu vou dar ban juro pato que não vai até amanhã eu vou me parar e eu vou me parar e eu vou me parar e eu vou me dar fácil posso sentir o terror no meu inimigo como se o outro é tudo só eu vou me dar bem no meu domínio sem sentir o sino mas eu sou cacate eu vou me dar um pouco a sua recebida o meu bolo não é uma mirada é o olho muito bem chato infinito exibido não tenho tais habilidades aqui na pão da minha mão força qualquer produção por isso sempre né eu já cansei de roubo e sobre meu é de olhos fechados e na casa é Passa a visão pra aquilo que eu quero Sex é a ditadura e meio do minobar Por isso você não encara Você tem medo de olhar pra minha cara Depois disso não lembra de nada Se eu vencer e o soco não completo de cérebro Talvez desse uma alcançada Mas não viaja, pergunta é essa e claro que eu ganho É de rap, é de blue e outra high no round Só para dox, os olhos e loucos E com o brilho sódio eu tenho riso no vão Se limitado, mano, é só eu não vou Não domino o mundo vai 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 Eu te mostro o infinito Essa grande é o domínio É de girar novos de tudo pra qualquer lugar Esse é meu mundo Tira a velha, olha o nu Que vai ficar tudo azul Eu não vou me parar E até o suco é o meu fã É da contra o chamão Juro pra tu que não vai até amanhã Não é preconceito, essa mente, são Fracos demais como esse dole milão Eu nem preciso dar uma gala Vem olhar tudo que não vai até amanhã Eu nem preciso dar uma gala É, né galera É o hype do Satoru Gojou Não, é o hype do Satoru Gojou Aí, galera Eu comecei a jogar Eu já assisti, né Assisti Jujutsu no Kaizen Agora, galera Eu tô no episódio 3 Aí Aí ainda não vi nada do Gojou Aí eu consegui ver tudo Aí eu sei que O domínio dele, galera É meio assim, né Eu não sei sobre isso, né É, galera Não sei nada Sobre o domínio dele Não sei nem um pouco sobre isso Mas parece que Ele mostra o espaço, galera Sineral Aí Essa é a minha mente Que eu acho que paralisa Ninguém toca nele Eu acho, né Eu acho Aí, galera Mas Se eu tiver errado Não sei O que é mesmo Quem assistiu Jujutsu no Kaizen Que é pra quem não assistiu Só assistiu até o terceiro episódio Aí, gente Aí eu já não sei, não Então, galera Eu vou Mais esse vídeo por aqui Falou Tchau